Música 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 Vamos acompanhar agora o discurso da deputada federal Rosângela Reis? Vamos lá! Vem comigo, você vê os bastidores da campanha de política mais quente, lá do aço, e aqui está ação do Brasil, onde a deputada federal Rosângela Reis está apoiando o meu prefeito, o namorado da sua reeleição. Merece continuar mais pessoas no município, porque doutor, o crescimento para poder trazer mais e mais melhoria. O povo quer, ninguém segura, tudo morado na defesa, 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 tudo morado na defesa. Música Música Prefeito, reforçando as promessas, inclusive, o senhor falou hoje de novo para encerrar a respeito da tarifa zero para o ano que vem, até hoje eu estou de boca aberta como que essa conta vai ser feita em benefício da população do Santana do Paraíso. Boa noite! Boa noite, uma grande satisfação estar aqui no Jardim Vitória, que em todos os bairros nós vamos em Santana do Paraíso, nós temos muito trabalho para mostrar, e eu tenho certeza que no segundo mandato vamos mostrar ainda mais. A conta é muito simples, quem paga a conta é o desenvolvimento, é o progresso, é a prosperidade econômica que nós trouxemos para a cidade. A cidade mais dobrou a sua arrecadação no próximo ano, e é isso que nos dá a condição de implantar um programa social que será o tarifa zero. Então, na verdade, o transporte público vai deixar de ser um negócio, ele virá um programa social. Quem paga a conta? A prosperidade, o desenvolvimento econômico, o grande crescimento econômico que Santana do Paraíso está protagonizando, que é um verdadeiro exemplo, para o Brasil e talvez até para o mundo. Bom, Oliveirinha, o que você pode resumir de hoje nesse comício aqui no Jardim Vitória? Gratidão a cada morador que veio, a cada pessoal da Faneia 70 que esteve para a gente mais uma vez. E a razão do nosso trabalho, do nosso ensino sem superar os desafios, e como o doutor disse, principalmente esse programa do Tarifa Zero, é realmente um marco para Santana do Paraíso, e eu tenho certeza que vai ser um marco para Minas e o Brasil, porque é o desafio de encontrar soluções com a própria capacidade do município. Nós temos certeza absoluta e vamos trabalhar muito para tirar isso do papel e colocar na vida do cidadão para a gente o mais breve possível. E aí a gente continua acompanhando a campanha eleitoral do Vale do Aço. Siga a gente no TikTok, o AI, arroba a TV do Povo Oficial, Facebook, Twitter, Twitch TV, LinkedIn, YouTube e Instagram, arroba a TV do Povo, e claro, nosso portal de notícias, atvdopovo.com.br. 14 anos a gente se encontra aqui. É você! A gente se encontra aqui. A gente se encontra aqui.